Olha só, vem aqui comigo. Quando eu falei pra você que o camarada achava que Deus falava com ele, e eu falei pra você, olha, você, meu Deus, fala um número pra mim. Você concorda que você escolheu o número que você queria? Escolhi dois e enfiei aqui. Escolhi zero e enfiei aqui. Escolhi um. Escolhi sete. Escolhi cem. O número que eu quiser aqui. Eu escolhi. Além de eu escolher, esse número variou. Ele varia. Então, é uma variável. Esse meu x aqui, nesse caso, é uma variável independente. Independente? Mas por que independente? Porque ela não depende de ninguém. Você escolheu o que você quis. Poderia ter escolhido sete, cinco, três, dois, um, zero, nove. Você escolhe o que você quiser. Enfia lá e faz a conta. Desde que for, desde que essa conta seja matematicamente possível. Então, este valor aqui, que eu escolho pra colocar lá, é a minha variável independente. Agora, você concorda que eu enfiei dois aqui, fiz a conta, cheguei no 13. Enfiei zero aqui, fiz a conta, cheguei no 1. Esses números aqui, eu não tive opção. Não fui eu que escolhi? Fui eu que escolhi. Ele foi uma... Um efeito, né? Foi um efeito. Fiz a conta e cheguei naquilo ali. Não foi uma escolha minha. Ele variou. Ele variou. Mas ele dependeu do valor que eu pus no x. E é por isso que ele é chamado de variável dependente. Sacou? Variável dependente. Mas, por isso aqui, variável dependente. Isso aqui, ó, esse camarada... Deixa eu ajeitar aqui a lousa pra você ficar mais bonito. Vou apagar aqui por enquanto. Vou apagar. Daqui a pouco eu volto lá. Vou ajeitar pra você. Você lembra que eu falei pra você assim, ó? Olha. Então, quer dizer que f de 2 é igual a 13. Se eu fiz... Coloquei zero, fiz a conta, cheguei nesse resultado, quer dizer que f de zero é igual a 1. Este camarada aqui, ó. Esses fs aqui, ó. A gente chama de variável dependente. Porque ele depende do valor do x, que é a minha variável independente. Eu sempre associo dois valores numa função. Esses valores estão sempre variando. Um é independente, porque eu ponho o valor que eu quiser lá dentro. E o outro é dependente, porque ele é consequência. Certo? Ele é consequência de alguma coisa. Ele é consequência do quê? Do valor do x que eu coloquei. Certo? Enfiei o valor do x, fiz a conta e coloquei lá. Certo? Então, tem duas variáveis. Sempre. A dependente é independente. Independente. Ok? E aí eu falei do x. Eu estava falando do x. Eu falo x porque é o x que a gente mais vê na matemática, né? Mas o matemático me ouviu falando isso, ele vai falar mal de mim. Ele vai falar, olha, o cara falou que é só você enfiar onde tem o x. Isso é uma mentira. Isso é uma calúnia. Porque se eu tiver uma função, por exemplo, essa função da física aqui, que é o espaço, em função do tempo, não tem x nenhum. Não tem x nenhum. O que eu tenho é s e t. Tudo bem. Ele está certo. Eu falei isso só para você entender. O importante é você distinguir que existe uma variável independente, que ela não depende de ninguém, que eu enfio lá o tempo zero e faço a conta, o tempo um e faço a conta, o tempo dez e faço a conta. E eu tenho uma variável dependente, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele depende. O meu espaço vai depender do tempo. Isso que você tem que entender. Então, se eu chegar para você e falar assim, vou te dar uma função horária, espaço em função do tempo. O cara fala assim, espaço em função do tempo. É igual, S0, que é o meu espaço inicial. Ele começou no quilômetro cinco e andou numa velocidade de dois metros por segundo. Ele começou no metro cinco, né? Ou no quilômetro cinco e andou no quilômetro de... Ele começou no quilômetro cinco. Estou na idade de quilômetro por hora aqui para ficar mais prático. Começou no quilômetro cinco e andava a dois quilômetros por hora. E o tempo está em hora. Estou falando tudo em hora para ficar mais prático. O Ito ia falar, não, mas o livro de física é metro por segundo. Não quero saber do livro de física. Não é aula de física agora aí. Não vem ficar bravo comigo, não. Olha só, essa função é uma função que relaciona dois valores. O valor T e o valor S de T. O valor T é o tempo que eu estou falando para você que está em hora. O valor S de T é o espaço que eu estou falando que é em quilômetros. E aqui eu estou dizendo aqui, olha só, começou no quilômetro cinco e andou numa velocidade de dois quilômetros por hora. Descubra qual posição o camarada está no tempo dez. Dez horas depois. Dez horas, dez horas. Onde ele vai estar? Eu coloco dez em todo lugar que tem T. Senhor, você não falou que era X? Tá, essa função é X. Essa aqui é T. Porque essa função é a função onde a minha variável independente é T. Se eu quero calcular no tempo dez, eu vou colocar dez em todo lugar que tem T. Faço essa conta. Dois vezes dez, vinte. Vinte mais cinco, vinte e cinco. Ah, então quer dizer que no tempo dez horas, ele vai estar no quilômetro vinte e cinco. O tempo dez, eu coloquei. Eu coloquei lá variável independente. Quilômetro vinte e cinco, ele foi uma consequência. Variável dependente. Ele dependeu do valor que foi enfiado aqui dentro.